As pessoas que você ama não são fáceis. Transforme-se de tal forma que, estando em sua presença, sem perceber, elas vão mudar da água para o vinho. No que diz respeito ao seu processo espiritual, de qualquer forma você está sozinho. Namaskaram, Sadhguru. Eu estou em um relacionamento com uma pessoa muito amarga que não se interessa por espiritualidade. Como posso lidar com o meu relacionamento sem me perder no caminho espiritual? Se sua preocupação é apenas seu crescimento espiritual, então, se você tem um demônio como parceiro, isso é a melhor coisa. Mas, seu parceiro, seu marido, sua esposa, não se trata apenas de crescimento espiritual, você também quer ter uma vida agradável na família? Portanto, você deve escolher alguém que goste, alguém que você goste, mas pouco... Tem um... Qualquer ser humano no planeta, tem algo que você não gosta neles. Não é assim? Então, você usa essa parte para seu crescimento espiritual e do resto você desfruta. Assim como a vida. Portanto, se sua intenção é ter uma boa família, então uma relação tanto harmoniosa é necessária entre as duas pessoas. Caso contrário, não vai funcionar. Especialmente se você tiver filhos, então uma relação harmoniosa é necessária. Caso contrário, você irá prejudicar a nova vida que está crescendo. Se você cria uma atmosfera nociva, você irá estragar a nova vida que está crescendo. Ninguém tem o direito de fazer isso na realidade, mas as pessoas estão fazendo isso. Mas nenhum ser humano tem qualquer direito. Você pode prejudicar a si mesmo o tanto quanto quiser, isso é uma escolha sua, mas você não pode prejudicar uma vida nova que simplesmente está crescendo. Então, se você está procurando uma vida boa, vida familiar, então é preciso encontrar um relacionamento harmonioso. E... isso significa pelo menos ter algumas áreas em comum mas se você está procurando por uma vida espiritual não importa que tipo de pessoa ela é, você pode usar tudo para seu crescimento, tudo para seu crescimento, se seu foco for somente esse, mas geralmente seu foco está nos dois sentidos, você quer um pouco daquilo e um pouco disso, o que é um caso misto, então fica um pouco complexo. Então, para estabelecer uma relação harmoniosa, exige esforço, exige compromisso, exige amor, perseverança, exige perseverança, sabe? alguém que é constantemente de um jeito, você quer construir uma relação harmoniosa com essa pessoa, mas não quer seguir o caminho da pessoa. Isso exige muita perseverança. Sim ou não? As pessoas que você ama não são fáceis. Então, o que você pode fazer? Uma coisa é se transformar de tal forma que estando na sua presença, sem perceber, elas vão mudar da água para o vinho. Apenas ontem algum... Você sabe, outro dia eu saí na chuva, eu saí, começou a chover e eu estava carregando meus dois telefones da Índia porque eu estava esperando algumas chamadas e quero dizer, um é da Índia, um é da Europa, um é da América, eu tinha três telefones. Um estava na minha jaqueta, o outro no bolso da calça e quando eu cheguei, eles tinham molhado, os dois telefones pifaram. Então, as pessoas ao meu redor estavam dizendo, Sadguru, por que carregar dois telefones hoje em dia? Podemos colocar dois chips em um telefone? Se você segura desse jeito, você pode falar no chip da Índia, se você virar, ele logo muda para o outro chip. Você não tem que mudar nada. Assim, ele ativa um chip. Se você virar, ele ativa o outro chip. Você tem que se tornar assim. Eu fiquei muito desconfiado desse telefone, eu não adquiri um. mas você deve se tornar assim. Se você quiser levar com você as pessoas que estão ao seu redor, se você quiser caminhar sozinho, isso é muito fácil. se você quiser levar pessoas com você, então é preciso um esforço considerável. Quando perguntaram ao Gautama essa questão, é melhor seguir no caminho sozinho ou com uma companhia. ele é... ele não é como eu, ele é seco. Ele disse, é melhor caminhar sozinho do que caminhar com um tolo. Ele não está dizendo para não andar com ninguém, ele não está dizendo para não ter companhias, mas ele disse, é melhor caminhar sozinho do que caminhar com um tolo, porque eles podem dominar você. Eles podem tomar tanta energia e tempo. E você não sabe, eles podem ser mais fortes do que você e lhe levar para o caminho deles ao invés de você os levar para o seu caminho. Todas as possibilidades existem. Sim? Portanto, eu não vou dizer o que Gautama disse. Tudo o que estou dizendo é que não importa como você caminhe, no que diz respeito ao seu processo espiritual, de qualquer maneira você está sozinho. Ninguém está com você. Apenas o processo corporal, o processo material da vida, é que você pode compartilhar com as pessoas. você vem sozinho e você vai sozinho, não é? Mesmo que você tenha um irmão gêmeo ou uma irmã gêmea, você ainda vem sozinho e vai sozinho, não é mesmo? Então, no que diz respeito ao espírito, de qualquer maneira, você caminha sozinho. Então, não misture isso. Então, essa parte, você lida bem com ela. A parte material, de acordo com sua capacidade, até que ponto você pode fazer isso, você o faz. Eles vêm no seu caminho, isso é maravilhoso. Se não vierem, está tudo bem, não guarde rancores deles. É só que você não precisa ir por esse caminho. Talvez um dia, quando o médico lhe disser, seu fígado está em mau estado, ele possa buscar o divino. Sabe? Sim. Você já viu as pessoas que estão caminhando pela manhã. Não todas. Existem certos tipos de pessoas. Essas todas têm mais de 50, 55 anos de idade. Elas emagreceram e estão andando com vigor. Todos os dias, religiosamente, elas estão lá. Todas elas são pessoas que geralmente tiveram um problema cardíaco. Elas quase morreram. Então, o médico delas disse, ou você faz isso, ou você já era. Agora, a caminhada delas é como uma religião. Não no domingo de manhã, todas as manhãs. Você já viu essas pessoas? De repente, elas se transformam, elas comem corretamente, elas fazem tudo corretamente, porque o medo da vida e da morte chegou. Portanto, pessoas diferentes precisam de diferentes tipos de estímulo. Se você for sensato, você aprende apenas olhando. Se você não for sensato, você aprende apanhando. a vida vai te dar uma surra. A parte material de sua vida nunca é 100% adequada. Nunca pode ser. Não é assim? Existe alguma família que é uma família perfeita? Existe algum relacionamento que é um relacionamento perfeito? Existe algum negócio que é um negócio perfeito? Existe alguma profissão que é uma profissão perfeita? Não existe tal coisa. Não busque isso. Sua vida se tornará um desperdício e uma fantasia se você procurar tais coisas. Todas elas acontecem na medida em que você é capaz de lidar com elas. Isso é tudo. Assim, você se certifica de que a parte espiritual de sua vida, você lida com ela 100% apropriadamente. . . . . . Amém.